Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando aqui com vocês sobre o GH Droll. É um suplemento que ele vem sendo muito procurado. Se você está na dúvida de comprar ou não o GH Droll, preste muita atenção nesse vídeo aqui. Eu vou estar mostrando aqui para vocês o meu resultado com o GH Droll. Esse é um dos resultados que eu estou chegando com o GH Droll. Estou curtindo muito, estou ficando bastante definido aqui com o GH Droll. É um suplemento que ele está me ajudando muito, está me proporcionando chegar nesses resultados com ele. Parte peitoral, tudo certinho, desenhado. Ele auxilia muito. A galera curte esse lance de vasodilatação. Eu curto muito o veia saltada. Ele ajuda bastante na vasodilatação. O pessoal que curte veia saltada. Eu quero estar falando aqui para vocês algumas informações aqui, algumas coisas que eu senti de diferente. Com o GH Droll, eu tive uma indicação de compra por um amigo meu e eu curti muito. O GH Droll, as coisas que eu senti, eu tive um aumento de força, mais resistência. Com isso, eu comecei a conseguir aumentar a carga dos meus treinos, intensidade, tudo isso. É um dos benefícios também que eu estava vendo sobre o GH Droll que me fez estar comprando. É que ele auxilia na vasodilatação. Ele tem uma rápida recuperação muscular. Então, é um suplemento que lhe ajuda muito. Você está procurando por resultado. Você que treina pesado. Sente em outro dia mais cansado. Fica mais esgotado para o próximo treino. Cara, o GH Droll, em relação a isso, eu gostei muito que ele tem uma recuperação muito rápida. Um outro dia, eu ficava muito quebrado de alguns treinos que eu faço. Com o GH Droll, eu senti diferente. Eu senti que eu comecei a acordar melhor, com mais disposição, preparado fisicamente para mais pancada. E assim, eu comecei a sentir isso depois do uso do GH Droll. Eu faço o uso de outros suplementos também. Se vocês quiserem, eu posso estar falando mais aqui para vocês sobre isso. Porém, o porquê eu falo que o GH Droll me ajudou a chegar nesse resultado? Por conta de eu conseguir estar me recuperando melhor. De eu estar conseguindo aumentar a carga dos meus treinos. De estar aguentando ali, aumentar a carga, tudo certinho. Eu vou estar falando aqui para vocês como que eu tomo o GH Droll. Eu utilizo duas cápsulas do GH Droll. Ele é recomendado três, eu utilizo duas. Eu utilizo mesmo em dias que eu não treino. Eu utilizo ele. Eu tomo uma pela manhã e uma pela tarde, até mesmo pela noite. Isso fica muito ao seu critério. Outras dúvidas que ocorrem também em relação ao GH Droll. Se ele tem efeito colateral, alguma coisa. Ele não tem efeito colateral, nunca senti. E o próprio site dele fala que ele não tem efeito colateral. Vou estar deixando rolar o site aqui. Ou vou estar mostrando aqui para vocês o site do GH Droll. E também, outros detalhes aqui. Ele é aprovado pela Anvisa. Ele é liberado pela Anvisa. O laboratório dele de fabricação é da GH Muscle. É uma marca, é um laboratório muito conhecido por fabricar outros suplementos, super bom. Então, é altamente confiável. Vocês não encontram em farmácia. É um detalhe muito importante aqui também para trazer aqui para vocês. Não encontram em farmácia, mas também, pessoal. Ele tem um site próprio dele. É o site oficial. Eu vejo muitas pessoas querendo procurar o GH Droll pelo Mercado Livre, pela Shopee, pela Amazon. Pessoal, ele é somente pelo site oficial. Você quer estar utilizando um suplemento original, um suplemento que vai te trazer resultado pelo site oficial. Não caia nessa besteira de comprar pelo Mercado Livre. Como ele vem sendo bastante procurado, muitas pessoas tentam comercializar ele por fora do site oficial, tentam falsificar a marca dele. Então, preste muita atenção nisso, pessoal. Para vocês não comprar um suplemento falsificado, que vocês não vão saber os compostos dele. Pode estar trazendo problema para a sua saúde, trazendo efeitos colaterais. O original, ele é 100% natural, não tem risco nenhum de efeito colateral nenhum. Vale super a pena. Como vocês podem estar vendo, eu estou curtindo bastante o meu resultado que eu estou tendo com ele. Cara, vale super a pena. Eu vou estar deixando o site por onde eu fiz o pedido do meu primeiro comentário desse vídeo. Se vocês têm dúvidas referentes ao Jagadrol, deixem nos comentários aí que eu posso estar te respondendo ou trazendo mais vídeos para vocês sobre esse suplemento de massa muscular que ajuda vocês a ter ganhos muscular rápido. Então, era mais isso que eu tinha para estar trazendo. Espero que com esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se vocês tinham dúvida ou não de resultado, espero ter te ajudado de alguma forma com esse vídeo. Beleza, pessoal? Então, era mais isso mesmo que eu tinha para estar falando aqui com vocês. Até o próximo vídeo aí. Valeu!